A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira, dia 24, que duas pessoas morreram e 17 acidentes foram registrados em Rondônia, durante a operação Corpus Christi. A fiscalização na rodovia teve início na quarta-feira, dia 19, e se encerrou no domingo, dia 23. Durante os cinco dias de operação, ocorreram 17 acidentes, sendo seis deles graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas em colisões e duas morreram devido aos ferimentos. Segundo dados da PRF, mais de mil veículos foram fiscalizados nas rodovias federais do nosso estado. Mais de 378 imagens foram feitas por radar móvel.